Fala meus amigos, eita Rosinaldo, nasceu o passarinho aqui em casa, o que é que eu devo colocar para ele comer, Rosinaldo? O galo de campina, azulão, galera, é o seguinte, vem cá Nos primeiros dias o passarinho, no primeiro dia o passarinho ele come apenas uma proteína que a mãe gorjeta Isso nas primeiras horas, a mãe vai lá e gorjeta no bico do filhotinho, beleza? Não tem, né? Nos primeiros dias não adianta você estar colocando giló, pepino, só para você ter uma ideia O ano passado, eu apanhei muito no início, e um filhotinho morreu engasgado com pepino Eu vi a mãe pegando pepino e levando para dar um filhote recém-nascido Isso tendo tenebre e outros alimentos, por que ela fez isso? Porque o pepino é mole, e ela na mente dela, ela imaginou que ia dar certo, mas o pepino é mole E o filhote não tem ainda no seu intestino condições suficientes de digerir aquele alimento Não é que o pepino seja um alimento ruim, mas nos primeiros dias não vai fazer bem O que é que você vai fazer? Não adianta você estar colocando couve, milho Galera, eu sempre faço isso depois do quinto dia Depois do quinto dia que eu coloco isso Por que você está dizendo isso, Oswaldo? Porque o ano passado morria direto com esse manejo aí Que foram ensinados É ensinado dessa forma mesmo, mas não adianta Você não dá feijão a uma criança quando nasce Você não dá arroz para ela, você não dá macarrão, você dá leite Não é verdade? Você dá mingau Beleza? Então o que é que você vai fazer? Tenebre, da menor que você tiver, a menor que você tiver Beleza? Gigante, não aconselho O galo de campina fêmea pode não ter experiência em matar engasgado também Mas o tenebre pequeno, da miudinha mesmo E ovo cozido Como é que você vai fazer? Você não pode esquecer também do Nality Baby Com a pontinha da faca Você vai pegar o Nality Baby, faquinha dessa faquinha de mesa E vai espalhar em cima do ovo Ou soltar por cima da tenebre A tenebre já tem que estar limpinha Bem, você sopra tudo, deixa bem arrumadinho Coloca O final do Nality Baby tem qual função? Vai evitar a mortalidade infantil da ave nos primeiros dias Isso é o que vai acontecer O Nality Baby já vai ali aumentar a imunidade daquele passarinho Beleza? Você também não deve esquecer de estar colocando A Nistatina Duas gotinhas na água Pra que a mãe Quando ela for limpar a feze A mãe é que limpa a feze do filhote É ela que faz isso Ela vai lá e limpa E na maioria das vezes você vai ver ela engolir aquela feze Por que ela engole? Galera, ela engole Porque ela entende que o alimento Que aquela feze, aquele cocôzinho Não vai fazer mal Só que mais na frente Quando o filhote começar a cagar Já com a parte branca e a parte preta A feze dessa coloração Ela pega e joga fora Mas no primeiro dia você vai ver Você vai ver ela engolir Por isso que é importante você estar colocando a Nistatina Porque a mãe vai lá e ela faz questão de lavar o bico Ela faz questão de lavar o bico E isso vai ajudar Ao passarinho Ganhar mais imunidade O filhote Beleza? Então você fazendo isso vai dar certo Nos primeiros dias você só precisa colocar Ovo cozido e tenebre A partir do quarto dia, quinto dia Quinto dia A partir do quinto dia em diante Você pode ir colocando aí Outros alimentos Como milho verde, pepino, couve Mas você não vai ver ela pegar isso não Ela vai pegar só o milho verde Beleza? Esse é o processo galera Você fazendo isso direitinho dá certo Evita estar colocando pra fora Gaiola Não vai funcionar O filhote que tem o recém-nascido Não precisa disso Ele precisa de descanso Beleza? Evita estar estressando Os pais A não ser que esses pais Tenham muito contato com você Como é o caso das minhas fêmeas aqui As minhas fêmeas eu pego os filhotes Faço tudo Por conta que ela já está muito Adaptava a mim Ela veio comer na minha mão Se não tiver essas manhãzinhas aí Não adianta fazer Que ela vai abandonar teu filhotes Beleza? Esse é o processo galera Dá certo sim Você tendo paciência As coisas funcionam Beleza? Fica com Deus Forte abraço Valeu